Alô, malta! Bem-vindos! Finalmente! Chegou a época do ano que eu mais amo e o Sérgio também. Nós este ano decidimos fazer um Weekly Vlogmas, ou seja, vamos fazendo um compilado todas as semanas, até porque há dias que até nem são assim nada de interessante que justifique um dia inteiro de vídeo, mas há outros dias que têm muita coisa, muita informação e então nós estamos muito entesiasmados para experimentar este formato. Hoje é o primeiro vídeo da primeira semana dos primeiros 7 dias e eu espero muito que tu gostes de ter muita coisa para fazer e já sabes subscrever aqui o canal, não é? E seguir-nos lá também no Instagram, porque nós estamos lá em tempo real e muitos spoilers aparecem por lá. Bora lá, agora vou tomar o pequeno almoço, entretanto depois venho aqui falar um bocadinho com vocês. Ai, malta, estou mesmo feliz, porque nós encontramos um supermercado português e isto é das coisas que eu mais sinto falta, de resto até nem há assim tanta coisa, mas o cal, ai, eu adoro. Entretanto, aqui estou eu, apanhei o cabelo para conseguir falar melhor com vocês. Primeiro que tudo, estou eu a começar o vídeo, porque o Sérgio hoje não está em casa e então alguém tem que o começar, não é verdade? Nós vamos ter uma semana cheia de emoções, vamos fazer viagem, é o aniversário do Sérgio, que no caso para vocês foi ontem e basicamente, vocês já vão poder saber, né? Eu já vos posso dizer, nós vamos à Alemanha, vamos a dois mercados de Natal, vamos um na Alemanha, em Colónia e vamos a outro em Lille, que vocês já têm vídeo aqui no canal, que nós já fomos a Lille, o Sérgio já lá morou. Nós íamos fazer outro trajeto de viagem, mas depois com a logística e com o número de dias não deu. Entretanto, tivemos aqui os senhores das obras, nós falámos no Instagram, ai, perdem lá, gente, é isto aqui. Que estiveram aqui a restabelecer alguma dignidade a esta coisa que eles criaram e pronto, e ficou assim e agora vamos ver. Então, este ano Natal é todo assim em bege e verde, se calhar mais ou menos como ano passado. Estas fronhas já vêm do ano passado, são da Zara Home, a capa da Edredon e as fronhas, elas são da H&M e esta almofada, ela também é nova no caso, a capa é da West Wing e o interior, acho que nós comprámos no IKEA, qualquer coisa assim do género. Mas é muito esta vibe, entretanto, não seremos ainda, se vamos pôr aqui uma grinalda com luzes, mas pronto. Buenos dias, malta. Hoje é dia 2 de dezembro e acordei há pouco tempo, ainda nem nove e meia são aqui. E qual não é o meu espanto? E parece que, afinal, vai nevar aqui em Paris. E eu pensei, bem, deve ser uma coisa aleatória, mas eu fui ver mais cidades e, aparentemente, vai nevar também em Londres, vai nevar também na Bélgica, na Alemanha. E eu estou assim, oh meu Deus do céu, será que veremos neve? Estou um bocado excited, porque é já para a semana. Entretanto, hoje vamos começar a fazer a mala. Venhamos para a Alemanha e vamos sair aqui bem cedo. Ia começar a fazer a mala e já estava a achar que não ia ter a encomendar tempo, mas chegou. São umas botas, vamos lá ver. Entretanto, já estamos aqui a fazer os looks, a suete preta do Sérgio, para usar com este casaco, que ele é super quentinho. Esta aqui ele nunca a usou sequer, ainda está aqui com a etiqueta. Para mim, já tenho aqui o meu casaco maravilhoso, perfeito, sem defeitos. Também a minha suete. Vou levar esta camisa, que também nunca a usei, ainda está aqui com a etiqueta. E vou ver mais. Vêm ali as botas, ainda vou ver quais. Estas aqui são as do Sérgio, que são da Zara, também ainda nunca a escala de saúde. São super giras as botas. Eu não costumo usar muito este tipo de botas, mas este ano ele quis. E então, eu disse que eram extremamente confortáveis. Entretanto, só para vos mostrar, eu adoro estes saquinhos. Isto é da minha mini mala, da Cláudia Canova. E isto é ótimo, reaproveitar as coisinhas da mala. Por exemplo, para pôr roupa interior e coisas assim, porque vai tudo embaladinho. Bom dia, malta. Oi, maltinha. Hoje é dia 3. Hoje é o terceiro dia do vlog, mas... E são neste momento 6 e 17 da manhã. Nem sei quantos graus estão, mas há bocadinho eu fui ver e estava com a sensação térmica de menos 1. O cara diz 3, mas... A sensação térmica... Menos 1. Menos 1, exatamente. E então, agora vamos pôr gasolina. Ah, suposto que vai levar às 8 da manhã. E então, nós vamos juntos pôr à estrada. Temos um longo caminho. Entramos na Bélgica e agora vamos tentar parar numa estação de serviço para fazer uns xixis. E isto aqui, nota-se lá que estamos num sítio completamente diferente. E há as placas são completamente diferentes. Bora lá, porque eu já quero esticar aqui a minha perna e a fazer xixi e tu, amor? Eu tenho que esticar o pernil também. Malta, é passado um tempo. Estamos aqui numa estação de serviço a fazer xixi. Porque não aparecia nada, nenhuma estação de serviço. E então, só passado para aí quase 20 minutos de entrarmos na Bélgica, é que... Temos chave na casa de bairro. É que encontramos aqui, tem aqui umas coisas. Isto é tudo muito estranho, mas não já vos explicamos. Vejam, malta, é assim, olhem. Tem muitos de coisas e ali tem Starbucks. Isto terá um cafezinho, não é? Já. Para acordar, abrir a pestana. Para aquecer mais, porque está frio. Ai, eu acho isto tão fixe. Terem estas bancasinhas, porque tem tudo igual. Tem os copos, não é? Tem açúcar, tem estas coisinhas. E a pessoa só tira, não é? Ai, é bem engraçado quando eles fazem as espumas aqui. Já. Malta, entretanto, chegámos ao hotel. Ou seja, está ali a esticar as pernas. Eu já fui lá acima, mas o check-in é só às três. E neste momento são 1h55. E nós ainda não vos tínhamos dito, mas nós viemos para a Alemanha ver o mercado natal. E muito disso também é por causa da parceria que nós conseguimos com o hotel em que vamos ficar. Vão ver lá no Instagram, que com certeza a esta altura do campeonato vocês já viram. Agora enquanto esperamos viemos aqui acima à casa do banho. E olha, é tudo laranja. E aqui, super giro. É a casa do banho que está associada ao lounge. Vejam, malta, até tem aqui uma loja, para vocês verem melhor, com coisas do hotel. Até as fronhas, eles vendem do hotel. Maltinha, assim, muito rápido. Aqui é a casa do banho. E depois passamos para aqui. Aqui é o elevatório. A sério, já está aqui a identificar. E ali é a ducha. Desculpem a desarrumação já. Pronto, este aqui é o quarto. Com a camita. E esta é a nossa vista, que é para a parte de dentro. E ali tem a ponta da catedral. Pronto, aquela é a nossa bagunça, não é? Mas pronto, é isto. Já estivemos ali a tirar umas fotos. E agora estivemos ali a revistar o minibar. Porque é gratuito tudo o que está lá dentro. E então tinha estes kinders. Tem duas cervejas, duas águas com gás e um pacote de batatas. Maltinha, nós estamos mortos de cansaço. A Raquel está indisposta. Nós éramos para ir ali ao Mercado Natal. Também não é muito longe daqui, na verdade seja dita. Ia ficar para amanhã de manhã o Mercado Natal. Entretanto, coisas boas. Encomendámos comida. Vamos papar qualquer coisa. Porque nós hoje ainda nem sequer almoçámos. Portanto, saltámos o almoço já para o jantar. São 19h01. Lá atrás. Alô, malta. Oi, maltinha. Hoje vamos partir para o próximo destino. Entretanto, nós ainda vamos ver coisas aqui. Mas agora, a parte mais importante, não é? Pequeno almoço. Pequeno almoço de hotel. Oh, meu Deus do céu. Comida. Ai, eu amo. Pequeno almoço de hotel. Malta, já aqui estamos. Esta é a nossa primeira rodada. Fez um croissant misto, de consumo de laranja. Está aqui o queijo de jantar. Trouxe ovos para provar. Ou seja, eu tenho aqui um capuchinho perfeito. Ovos, bacon, salsichas, muito passados. Mesmo a inglês. E eu trouxe isto para provar porque estou na intenção de fazer uma tosta de abacate. Hoje temos esta vista, assim, maravilhosa. Vamos comer. Entretanto, já estamos aqui quase na última rodada. Uau, maravilhosa. E eu ainda vou comer mais qualquer coisinha. E, entretanto, vamos até o quarto porque vamos ainda fazer mais umas fotos. Não é, Magalhães? E depois vamos até ali à catedral, que dá para ver daqui, olha. Depois, então, seguirmos de viagem para o próximo destino, que é Lilo, no caso. Vocês já sabem. Malta, vamos nos despedir aqui do nosso quarto perfeito. Para, então, irmos ali conhecer perto da catedral. Não queres. Não queres. Não queres. Queres, mas vais. Malta, vejam isto. Eu vou pôr a angular para vocês conseguirem ver. Vem o tamanho disto, é enorme e é lindo, ou não, amor? É incrível. Fogo. E ali à frente, é o Mercado Natal. Mas vamos tentar tirar aqui uma foto porque merece. Nerece. Portanto, troquei para o gorro. Estou congelada, as minhas mãos estão frias como tudo. O que é que tu estás a achar? É um dia sim. A cidade é muito gira. É muito gira. Eu estou, sinceramente, bem impressionada com a Alemanha. Já a Berlim, nós adorámos. Portanto, é um sítio muito turístico. Tem boa gente. Já saímos ali do Mercado Natal. Nós comprámos um chocolate quente. Chocolate quente, sim. E pagávas o chocolate quente e uma taxa de depósito para usar a caneca. Nós decidimos ficar com a caneca e podíamos escolher qualquer uma das que lá estavam. E olhem, é muito gira. É uma recordação gira dos Mercados de Natal daqui. Nós parámos. Está um frio de rachá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Porque estamos com o sítio. Eu acho que a gente não me dá sítio. Está com o vinho de gelo. Ai, meu Deus. Chegamos. 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 Ao hotel. Vamos ali fazer o check-in. E já falamos mais. Então, já aqui estamos. Estamos ali a fazer o sítio e assim. É assim. É a água e o vinho. Do hotel que nós ficámos. Aí na Alemanha e aqui. Mas também como nós só viemos aqui mais para ver a feira de Natal e assim. França ganhou, né amor? Já ganharam. Ai, malta. Nós tentámos. Mas está tanta gente na rua. Porque ainda de cima acabou o jogo da França. E eram todos para fora. Ah, não sei. Qualquer coisa também vimos cá no outro dia. Também não é assim tão nosso parísmo. Nem nos dão. E então, estamos aí para o carro. Malta. Eu li uma camada do dia, olha. Ah, vejam. Como é tão caro. Oh, meu Deus. Olha, agora que estou de brincadeira e quero mandar Sérgio José. Doeu. Ah, desculpa. Olha só. Ai, acertei-te. Olha cá, queres-me limpar as pernas. Ai, malquinha. Vamos ver, malta. Parece aquelas... Cenas americanas. Que são assim. Tipo, como se costuma dizer, motel, apartamento. Aqueles de beira de estrada. Agora, e agora, estamos a ir embora. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Depois tem um elevador. Mas vamos mostrar aqui. Vejam. O nosso carro está aqui. Cheio de neve. Meu Deus. Três horas depois... Alô, malta. Oi, malta. O meu amor, faz a minha. É verdade. Nós, ontem, não gravámos nada no dia 6. Porque chegámos no dia 5 muito cansados. E ontem também não fizemos quase nada. Fizemos nada de especial. Fomos só mesmo à Ikea fazer uma devolução. E depois, acabámos por vir para casa. Mas pronto. Hoje também vamos fazer assim, umas pequenas imagens. Agora estamos aqui a pôr a gasolina. Que vamos fazer as compras, né? Falta, agora nós viemos aqui a esta loja, que é a Jiffy. E tem montes de tranquitana, né amor? Já. Nós já só fomos uma vez a uma, mas foi assim... Muito superficialmente, na verdade. Porque depois vamos ali ao supermercado português. Aqui é uma zona que tem montes de coisas. E é isto. Bem, nós estamos agora aqui dentro da loja. Ela é enorme. Estou aqui a pôr coisas de Natal. E tem coisas assim... Epá, não chega a ser um chinês, na verdade. Mas tem montes de... Tralha. Olhem aqui. Tem montes de membalhada. Isto é o Olaf. Exato. Olha ali. Olha aqui os aliens fake. Epá, quase... Ah, olha, está ali o Olaf, olha. Ah, será que é o piscar? Não sei. Ah, não está aliado. Mas pronto, tem aqui montes de coisas. E depois são coisas... São coisas aleatórias. Ai, que feio, meu Deus do céu. Ele, claramente, está a ter um derrame facial. Já ficou sem nariz. Mas, pronto, basicamente, eles têm coisas aleatórias. Tipo, imagina, um corta-unhas ao pé de fita-cola. Tipo, sempre assim. Vão a ver, nós já estamos na saga da passagem do ano. Não é? Que convém fazer mais cedo. Olha, pelo menos nós já garantimos a nossa explosão. Mas aqui tem montes de coisas. Olha o que é neste balão. Vê-se, feliz aniversário. Mas custa 11 euros. Exato, deve ser enorme. Mas vejam, daqui, olha, até tem aqueles pai natais de pôr na janela. Dois mil anos depois. Entretanto, há algum tempo se passou. Nós, depois fomos lá ao supermercado português, mas foi uma coisa muito rápida. Foi só mesmo batata palha e o cal. E o cal, exato. E depois daí fomos ao supermercado, ou aqui ao pé de casa, comprar coisas que nos faltavam. E agora estamos aí para casa. São quatro da tarde e parece que está já, tipo, sete da noite. E aí, eu vou vos mostrar, tipo, vocês vão ver. Parece mesmo que já são ali há quase sete da noite. Olhem. Parece o céu está ali a abrir, parece de Deus a descer à terra. Está assim um ambiente meio sete da noite. Não é? Não é? Maltinha, entretanto, passei aqui para fechar este vídeo. Nós estamos no dia a seguir. Mas, entretanto, o Sérgio acabou de sair e já não conseguiu encerrar o vídeo comigo. E é isto. Espero muito que vocês tenham gostado deste primeiro Weekly Vlogmas. Desta nossa primeira semana. Continuem desse lado. Diga-me o que é que vocês acharam. Se gostaram deste formato. E é isso. Um beijinho.